Olá gente, boa tarde. Vamos aprender a ciência. Vamos aprender a ciência. Aqui gente, vou mostrar para vocês esses dois galfos. E não tem truque aqui não, viu? Aqui é uma mágica que eu estou mostrando para vocês, que eu aprendi há muitos, muitos anos atrás. Viu? Aprendi há muitos anos atrás. Essa é a ciência. Para você aprender, eu vou colocar esse palito de fósforo. Está aqui, olha. Olha, veja, eu vou colocar esse palito de fósforo segurando esses dois galfos na borda do copo. É o que menino? Na borda do copo. Veja a mágica, viu? Fique olhando para vocês aprenderem, tá gente? Isso aqui eu aprendi faz tempo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Espera aí, aqui. Aqui. Espera aí, vamos deixar de agonia. Vamos deixar de agonia aí, que eu quero fazer essa minha mágica certa aqui. Espera aí. Sai! Pronto, agora deu. Agora deu certinho aqui agora. Nossa, ele está vendendo agora. Não está nem conseguindo fazer. O Fernando está assistindo, né? Ele deve estar assistindo aqui. Está ao vivo. Quem me ensinou isso foi eu, viu? Aqui gente, a mágica é essa aí. Veja o palito. Veja. Veja. Espera aí gente, eu estou um pouco meio... tem que ser certo aqui. Veja um palito de fósforo segurando os dois... os dois galfos. Vou mostrar para você aqui, olha aí. Mostrando para você mais perto. O... o... o galfo... Está vendo aqui gente? O palito... o palito está segurando... Deixa eu botar direitinho aqui. O palito está segurando os dois galfos. Está vendo, né? Não tem nada. Você está vendo direitinho gente? Eu vou botar o copo aqui. Direitinho. Para você ver, olha. O palito... Está aqui, o palito. Olha, o palito está segurando. Está segurando os dois... os dois galfos. Aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Pronto. Aqui fica melhor. Olha. Vocês estão vendo o palito aí, né gente? Eu mesmo. Aqui, olha. O pé, vai ver a caixinha não. Um palito de fósforo. Agora eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor para você, viu? Deixa eu ver aqui. Vou riscar. Deixa eu botar para vocês me ver também aqui, tá gente? Eu vou riscar. Ui. Pai. Aqui o palito, para você ver aqui, olha. Poxa, porque apagou? Deixa eu riscar. Olha aí gente. Para você ver que tem nada segurando aqui, olha. Olha aí. Para de balançar, pai. Não, olha aí gente. O palito. É porque eu vou ficar na olhada. Essa aqui é minha assistente. Olha o cabelo da outra. Aí é isso gente. Se vocês quiserem aprender essa mágica, tá certo? Se vocês quiserem aprender essa mágica, é isso. Vocês colocam. Eu vou colocar melhor aqui. Porque o palito ficou um pouco meio... Deixa eu colocar aqui mais um palito. Sai minha filha. Vocês estão vendo aqui uma pia cheia de prato sujo, mas é normal. É. Para. Isso é para depois. É não. É sempre eu que lavo, que pai não faz nada. Aqui gente. Vou botar mais um palito aqui. Mais um palito. Um ganchado. Um galfo. Esse aqui. Eu não sei se vai segurar. Vamos ver. Eu acredito que vai segurar. Vem gente. Está aqui. Pronto. Esse aqui ficou melhor. Eu acho, né? Que tem que ficar igual. O danado do copo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar assim para você ver melhor, né? Vocês podem aprender em casa, tá gente? Me fez furar. Coitada. Criança não pode. Se não, se fura com o galfo. Aí depois vai. Se foi Cis que ensinou, vamos lá para os caldinhos do remédio. Aqui gente. Agora lascou. Pô, é difícil quando o cara... Pronto. Vocês viram? Foi que eu consegui, não foi? Cadê os comentários de vocês? E também está trabalhando. Um abraço para o senhor maravilhoso trabalho. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E bom trabalho que está em casa trabalhando. Obrigado. Eu não estou com muita paciência, não. A operação Casa de Papel ainda chegava uma gráfica, uma empresa que trabalhava com serviços gráficos, que foi o que depois fazia para tudo, entendemos assim, empresas, eram várias empresas que eu vejo um dono, que já vinha há pelo menos uma década sendo avalecidas em licitações para prefeituras e para o Ministério Público. Espera aí, gente. Vai, 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 vai. Você vai, você pode, você vai entrar, você entra, nem que fure o meu dedo, você entra. Não consegui agora, hein, vai, só que essa hora será possível. Agora, gente, consegui, tá? Tá aqui, ó, o palito e o galfo. Veja aí a mágica, viu? E aí, gente, consegui ou não consegui? Olha aí. O palito está segurando os dois galfos e na borda do copo. Veja aí a mágica. Olha o palito. Vou mostrar para vocês direitinho aqui, ó. Aqui, gente. O palito e o galfo. Veja que não tem nada segurando aqui, viu, gente? Olha aí. Olha, eu vou estar segurando, olha aí. Aqui também não, olha aí. Então, essa é a ciência, gente. É a ciência. Para você ver que... Tira aqui, minha filha, eu sou vaca. Não. Nem eu estou aguentando. Minho. É capaz. Pega uns alguns negócios para botar no meu sovaco. O negócio está feio, viu? Está aqui, gente. Está mágica. Está aqui ainda, viu? Está saindo. Você botou o negócio de cabeça para baixo, minha filha. Vamos dar um pouquinho aqui que não entrou, foi nada. Acabou. Agora, que nem eu estava aguentando. A catinga de suvaco. Pois é, gente. Está aqui a mágica. O palito ainda está aqui ainda, viu? Está aqui ainda. Não saiu para você ver a mágica, né? Não é mágica. É a ciência. A ciência do Cícero Gomes. Está certo? Eu quero ver alguém fazer isso aqui. Eita, poxa. Caiu, gente. Mas voltou de novo. Fazer isso, caiu. Só o lado, todo mundo cai. Aqui, olha. Vocês estão vendo? Não levanta. Cuidado, pai. Vai derrubar. Nada. Cai nada. Olha aqui, gente. É física, pai. É física, não é ciência. É física. Olha, pai. Tu derrubasse, minha filha. Eu estou fazendo um negócio sério aqui. Gente, eu estou fazendo um negócio sério, gente. Gente, eu estou fazendo um negócio sério, gente. Isso é sério, hein? Eita. Sai, pai. Papai está fazendo um negócio sério, minha. Para. Oh, minha filha. Tu aperreia muito papai. Tu aperreia muito papai, minha filha. Para. Que coisa é feia. Que porra. Se você não chorasse, eu sei morre. Não posso fazer. Está aí, mano. Está parecendo que ela está aí, amor. Que mulher que é isso, hein? Você não deixa minha filha, papai, fazer as coisas, minha filha. Você pensa que eu estou brincando? É, gente. É que é pau, minha gente. O negócio está feio. E eu fazendo as coisas sérias. Agora ela está tentando fazer. Eu sei fazer. Desmochou a minha mágica. O que eu estava fazendo. Aí você quer o quê? Que a gente não faz pai. Eu sou pai. É porque eu sou pai. E se eu não fosse pai, minha gente. E aí, você tem que querer casar com isso, hein? Ah, sim, minha filha. Minha filha está agachando os fósforos todinho. Olha, gente. Está conseguindo aqui. Eu vou botar a câmera aqui. Mas ela quer fazer aqui, olha. Olha a situação. Olha a situação, gente. É um caso sério. É um caso sério. O frio desse pai vai estar dormindo. Fica aí fazendo essas palhaçadas. Olha, Manuel. Manuel está lá assistindo em Buenos Aires, né, Manuel? Olha, minha menina está querendo fazer aí. Quero ver se ela vai conseguir fazer. O pai, eu não sei nada. Pô, minha filha. Então, para que se meta, minha filha? Que não se meta, não. É assim. Só bota aqui. Gente, vocês viram que eu já fiz, né, gente? Eu vou fazer só mais uma vez para vocês aprenderem. Enfia o galfo um dentro do outro. Pega um palito de fósforo. E joga aqui, ó. Dentro do outro. Para segurar o outro galfo lá atrás. Deixa eu colocar. Pronto. Aqui já está seguro. Pronto. Já está mágica. Aí, já fiz já, gente. Aí, a mágica já está pronta. Está vendo você? Aqui, ó. Ô, meu avô. O palito segurando os dois galfos. Cícero Gomes. Me tira. Me tira. Está batendo ali na mesa. Não, meu filho. Mas está aqui o palito. Aqui, o palito. Aí. Aqui está desigual. Levanta aí. O povo vê. Aí, ó. Para. Oi, é mágico esse. Cícero Gomes também é notícia. E ainda é mágico. Né, gente? Tchau, gente. Aquele abração.